E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Seriamente? Já sei, você quer saber o que eu vou te mostrar no programa de hoje? Então, aprendeu no excomungado. Toma! Gostou? Sai daí não. O break comercial é rapidíssimo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo as imagens para você. Voltamos? Djam! Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Precisou de peças de motores? Ligue na Contagem Motopeças. Compra em nossa loja, telemarketing ou central de vendas online. Entregamos gratuitamente nas regiões de Contagem Nova Lima, Betim e Belo Horizonte. Contagem Motopeças, a solução em peças para motores do seu veículo. GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor idade. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é o www.velocidade.selimite.com Olha, o Meg Space já está na ativa de novo, tá? Toda quinta, a partir das sete da noite até a meia-noite, a gente está lá fazendo a Mega Quinta com arrancadas, cavalo de pau, show de motos, carros sonorizados. Uma grande festa para você com policiamento, restaurante e tudo mais para você, tá bom? Só no Meg Space, legal? Prometi a primeira matéria no primeiro bloco, né? Então, tchau, mano! Chegamos com o Campeonato Mineiro de Carte, versão 2013, tudo pronto, está aí a categoria cadete. Eu até cheguei a falar na corrida lá que tinha a categoria Mirim, mas todo mundo como cadete esse ano. E o bicho pegando, né, rei? Então, deixa embora. Tá aí, você vai ter o Ayrton Gil, que foi campeão da Mirim do ano passado, vencendo as duas. A gente está mostrando aí a primeira corrida, né, que foi a primeira etapa. O Ayrton Gil, o Pedro Rosa, dá boas-vindas aí ao Rafael Araújo. A primeira corrida dele foi lá para o pódio, pela terceira posição, e vai de um nas casas, que ficou pela quarta posição. Esse é o mesmo resultado da primeira e segunda corridas, ok? Vamos para a categoria júnior menor. Você viu que na categoria júnior menor, aí está, ó. Largou mal o pole, que é o Gustavo, né, o Gustavo Zetkoff, que foi o campeão do ano passado. Perdeu ali, chegou a cair para a terceira, né? Volta ali para a segunda, né, no meio da curva 1, e depois vai recuperar a sua posição para cima do Gabriel Paturne, e o Samuel Guantini vai terminar pela terceira posição. Tivemos um pega fantástico entre esses dois aí na segunda bateria, né? O pessoal que tiver o DVD vai ter a oportunidade de assistir aí. Olha só o bicho pegando entre os dois, ó. Espetacular a corrida dos dois, ó. A última bateria foi um show, olha só. O Paturne vai, ganhou a corrida da segunda bateria aí, ó. Só que a gente está mostrando a chegada, né, da primeira bateria, da primeira corrida, perdão, que quem venceu foi o Gustavo, e na segunda quem venceu foi o Gabriel. E nós tivemos também o Samuel Guantini, piloto de Brasília, participando dessa prova. Terminou pela terceira posição. Já estamos aí mostrando para vocês a categoria chamada categoria Super Master. Tivemos o piloto Rafa Matos correndo. Rafa teve um problema no kart, né, largou lá atrás. Acabou terminando ainda pela quinta posição, né, o Rafa na quarta posição, aliás. O Júlio Roo venceu, mas ele pontua pela categoria, que é a categoria chamada categoria Sprinter. A gente tem uma mistura das duas categorias aí, né, para você poder acompanhar. Muitas ultrapassagens. Então a gente está mostrando as duas corridas, né, a primeira e a segunda etapas, para você não se perder aí. Olha só, o momento que o Júlio Wolff passa o Léo Lanza. Depois o Flavinho dá um toque lá no Igor, conquista a posição dele. Aí depois a gente tem, olha só, olha o Léo Silva, foi lá no mato e o pneu furou. Olha o que acontece na freada, ó. Vai ver o mundo ao contrário, ó. E a gente foi embora. Corridas, né. Aí, ó, o Júlio passa o Igor, mas dá um toque. Ele tira o pé para devolver a posição. O Bruno Fusaro vem na balada, os dois se tocam, coisa de corrida e foi embora. No final, olha só, o Igor passou o Leonardo Lanza na última volta, amigo. Faltando três curvas para a chegada. E aí quem vence na primeira bateria foi o Júlio Wolff, que na realidade foi vencedor na Sprint e depois o Igor venceu na Geralda Supermaster. Nós vamos mostrar o pódio daqui a pouquinho para vocês, tá? Deixa eu mostrar primeiro a largada da categoria e a chegada da Fórmula 400. Olha o acidente, amigo. Ó, olha o tanto de kart que se envolveu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, porque teve um que foi lá fora. Ave Maria. O Daniel é alcançado, passa e assume a ponta. O Dan vence, o Luiz Henrique é o segundo, o Herbert é o terceiro, o Rion é o quarto, o William Roupers foi o quinto colocado. Aí, ó, a vitória do Dan, ó, no sufoco na última prova. Vamos mostrar o pódio para vocês. A gente mostra também a segunda corrida, mostrando o pódio todo para você poder ficar por dentro. Vai lá. A gente mostra o pódio todo para você. Vamos para um break comercial rapidíssimo. Daqui a pouco eu volto trazendo a segunda matéria para você. Voltamos? Isso mesmo. Tchau. Resolcar, carretinhas e engates para todo tipo de transporte. A venda nas melhores lojas de acessórios da Grande BH. Fabricamos também sob encomenda na medida da sua necessidade. Precisando transportar? Resolcar resolve. Carretinhas e engates. Despachamos para toda Minas Gerais. Resolcar, rua Taquariu, 610, bairro Saudade. Telefone 3483-4441. GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor vida. Contagem Motorpeças. Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betim, seu lugar é aqui. Visite nosso site, cartódromo-de-betim.com.br. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desrepeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Agora na Contagem Motorpeças, você também encontra tudo para motores de empilhadeira. Todas as marcas de motores importados. E ainda todas as peças para o motor da sua picape e van. Contagem Motorpeças, a solução em peças para motores do seu veículo. De volta com o nosso Felocidade Sem Limites. Sem muito bate-papo, sem muita conversa. Promessa Dívida. Segunda matéria. Prometi no primeiro bloco. No ar para você. Now. Muito bem, amigos do Velocidade Sem Limites. Nós estamos aqui na Lagoa da Vazia das Flores. E nesse momento nós estamos aqui no Marina Ventura. Esse condomínio fantástico. Esse hotel fantástico que existe aqui. Para o primeiro encontro de jets de BH da GP Mini Veículos. Com o apoio da SIDU. Estou bem assessorado aqui. O Paulo da GP e o Quilha, que é da SIDU. Esse primeiro encontro de jets que a gente está fazendo aqui em BH. Na realidade é uma confraternização com os meninos, que a gente pode dizer assim, que praticam jets. Na realidade, o objetivo maior, Paulo. Vem a ser esse? Vem a ser esse. Nós estamos querendo lançar isso aí para fazer essa divulgação do produto. Para ensinar a pessoa a se conhecer, relacionar, organizar outros passeios em outros lugares legais para andar. Como o Rio, o Lagoa, essas coisas. Hoje em dia a gente preza muito pela segurança, pelo bem-estar. Hoje um jet ski chega a ter 260 HP de potência original de fábrica. Então é um equipamento muito possante, muito forte. Se bem que ele é limitado a 70 milhas hoje, então ele não passa de 70 milhas. Mas mesmo assim é uma coisa muito violenta na mão de uma pessoa inexperiente, na mão de uma criança, na mão de uma pessoa errada. Então hoje um bom colete, uma bota, um equipamento, um óculos, um equipamento de segurança, uma corda, sempre uma salvatagem dentro do jet ski, sempre é uma coisa necessária, nunca é demais. Eu queria ver com aquilo aqui o seguinte, na realidade esse evento que vocês fazem é um evento em nível nacional, né? Então hoje você está aqui em Belo Horizonte, depois vocês vão levando isso para onde? Semana que vem eu estou em Avaré, depois eu vou para Fortaleza. Semana passada eu estive em Maringá. É só um lugar pertinho, né? É. Mas isso aqui a gente tenta fazer uma comunidade de usuários do jet ski. A gente tenta aproximar as pessoas que têm o produto jet ski, o brinquedo, né? Estou lá daqui do Júlio, vamos falar um pouquinho do que a gente tem de jet hoje. A pessoa quer comprar um jet, quais são os jets mais vendidos hoje? Hoje nós temos uma linha bem grande de jet ski. Nós começamos com o GTS 130 e vamos até um GTX Límite 260. E o que a gente tem hoje, mais ou menos, Júlio, na faixa de preço? Um jet mais barato hoje, zero, para a pessoa comprar e ter tranquilidade. Hoje os jets quis até abaixar de preço, eles eram um pouco mais caros. Hoje você consegue comprar um jet zero quilômetro a partir de R$ 35.400. E o jet mais caro que nós temos é R$ 70 mil. Eu estou aqui no meu segundo lar, o Paulo Mosqueira aqui ao meu lado. Está sempre me recepcionando muito bem aqui no Marino Aventura. E em se tratando de um evento com o encontro de jet, acho que é a primeira vez que a gente faz aqui, né Paulo? É, com certeza. O Marino abriu as portas, né? O pessoal do jet ski. Apesar do nosso forte ser os lancheiros, vamos dizer assim, né? Mas agora vamos tentar aí abranger essa outra fatia, principalmente o nosso futuro bar que vai começar a funcionar nesse local também, né? Vamos falar um pouquinho, aliás, desse futuro bar, porque eu acho muito legal. A gente já mostrou algumas imagens que a gente tem ali. Na realidade, o que está sendo feito aqui? Um pia para poder recepcionar o pessoal e vai ter uma unidade móvel de um bar aqui? Isso. O nosso futuro bar aqui é um bar aberto ao público náutico, né? Nós vamos receber o pessoal pela água e de nome Poseidon. Guilherme, que não tinha vindo no evento pela parte da manhã, acabou de chegar agora. O mercado de jet aqueceu muito. O produto de uns seis, sete anos para cá melhorou demais. O preço hoje é bem mais acessível. O crédito também. O estoque nosso hoje é um estoque grande. Então, quer dizer, a facilidade da pronta entrega, isso tudo facilita, né? Para Belo Horizonte é o ideal. O custo operacional é baixo, você não tem custo de marina para guardar. Você guarda em casa e fica com essa praticidade, né? Qual óleo que você usa no seu carro? Olha, para você que está querendo fazer a troca de óleo do seu carro, eu vou te indicar a Sion Lubrificantes. Situada no anel rodoviário no sentido Vitória, a Sion Lubrificantes, super troca de óleo e pronta entrega, oferece para o seu carro as melhores marcas de óleo lubrificantes e filtros. Além disso, uma novidade, a troca inteligente móvel, óleo lubrificante na medida certa. Venha e conheça a Sion Lubrificantes. Você precisa colocar aquela, sabe aquela famosa tela? É aquela multimídia no seu carro? Ah, mas o seu carro é importado. Exclusive acessórios. A Exclusive tem para você, sabe o quê? Acessórios para o seu carro importado. Você que é chato aí, tem Porsche, Ferrari, né? Isso, BMW, Mercedes, Audi, vai por aí afora, Camaro e tal. E a Exclusive Acessórios tem muito mais para você. Olha a grande novidade. Agora ela pode plotar o seu carro, é colocar faixas e envelopar o seu carro inteiro. Quer trocar a cor do seu carro sem mexer na pintura original? Mas é um serviço de qualidade. É nível A. É o melhor que tem em Minas. Dá uma chegada na Exclusive para você poder envelopar o seu carro. Você troca de cor e fica um espetáculo. Depois, quando você quiser, você tira e seu carro volta ao normal. Vai lá na Exclusive para você olhar o envelopamento do seu carro. Exclusive Acessórios. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limite. Já sei. Você quer saber, cadê a patroa? Ela está lá na cozinha preparando o salgadinho. Fica tranquilo, meu irmão. É, relaxa. Ela vai vir trazer para você. Salgadinho, cervejinha gelada. Te serve na boa, né? Faça as pazes aí com a sua mulher. Fica de boa. Briga não, briga não, briga não que não é legal não. Tá bom? E eu ficar aí para ver, você é louco. É, ó, ninóis. Eu vou embora, tá? Semana que vem eu volto. Aí você me conta como é que aconteceu aí, tá bom? Aí, estou indo embora, hein? Já fui. Fui. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri